Eu te falei que ela é louca, descarada, rouba sua brisa com o poder dessa quicada Essa menina tem um mistério, quando ela impida o bagulho fica sério Kikali, senta aqui, mas não para de dançar, bota o bobo pra relaxar Chama essa amiga, enche a cara, mexe não para Ta-ta-ta, ta-ta-ta, é o barulho que ela faz quando começa a quicar Eu te falei que ela é louca, descarada, rouba sua brisa com o poder dessa quicada Essa menina tem um mistério, quando ela impida o bagulho fica sério Kikali, senta aqui, mas não para de dançar, bota o bobo pra relaxar Chama essa amiga, enche a cara, mexe não para Ta-ta-ta, ta-ta-ta, é o barulho que ela faz quando começa a quicar Ta-ta-ta, ta-ta-ta, é o barulho que ela faz quando começa a quicar Vai, ta-ta-ta, ta-ta-ta, é o barulho que ela faz quando começa a sentar Vai, ta-ta-ta, ta-ta-ta, é o barulho que ela faz quando começa a quicar Que isso moça, agora eu vi que você tá mexendo de verdade, hein Ah, não para de mexer não, mais uma do MCGW, caramba Eu te falei que ela é louca, descarada, rouba sua brisa com o poder dessa quicada Essa menina, tem um mistério, quando é libida o bagulho fica sério Kikali, senta aqui, mas não para de dançar, bota o bobo pra relaxar Chama essa amiga, enche a cara, mexe não para Ta-ta-ta, ta-ta-ta, é o barulho que ela faz quando começa a quicar Ta-ta-ta, ta-ta-ta, é o barulho que ela faz quando começa a quicar Que isso moça, agora eu vi que você tá mexendo de verdade, hein Ah, não para de mexer não, mais uma do MCGW, caramba Tchau